Você vê aí é porque tem a terra planar e a estrada tá boa Mas quando não tem, pra chegar até aqui é um percurso bom Esse é o Cangati, vamos entrar à direita ali, subi, tem a batida Foi, era calçado para o Paralepí, jogaram uma boa camada de assalto recentemente O pessoal vai ficar feio de me esquecer Eu imagino É aqui no Cangati? É Distrito de Cangati Foi elevado à categoria de distrito também no ano que você nasceu Mesmo ano que Moranova foi elevado ao distrito, Moranova e Vicente É um lugarzinho humilde, um lugarzinho simples Parado no tempo também Comércio aqui quase não existe Por isso quando encontro, encontro é um bar É Por que? Não tem infraestrutura pra nada Até os representantes pensam que a mercadoria bota dificuldade pra chegar nesse lugar Porque a estrada aqui, né? Mas ó, aqui é uma região, uma das que mais chove é essa daqui A pracinha daí tá em reforma, tem a placa ali ó Na rua de casa Aí aqui por cima, construção da praça do Cangati O trechinho que foi asfaltado Opa! Ali já é o cemitério Um lugarzinho mesmo, vou manobrar ali e voltar pro outro lado Aqui foi feita uma quadra na gestão do S5 também Ginásio coberto, o prefeito que saiu, vestiu muito e saiu no município Muitos ginásios cobertos Tem que fazer uma reunião, um negócio, mas também serve Também, uma coisa e outra O cidadão citado na calçada Agora com asfaltamento, pode ser que cresça mais e ganha mais influência, né? Isso aqui jogaram asfalto em cima do calçamento paralepico Só pra melhorar É, dá um visual Ali é a pracinha, que tá em reforma Os tapumes Fazer uma praça até grande, né? Aqui era o Correio Correio comunitário Tem até breve É Vamos passar em frente a igrejinha Vamos passar em frente ao colégio que o Pedro dá aula Pedro do Doquinha Ele vem da aula aqui? É Vem de moto? Não, ele tem o carro escolar ônibus Traz os alunos mesmo que traz os professores Mas aí tem aluno que mora lá e vem estudar aqui? Não, é daqui da região mesmo Mais distância É Deixa eu ver se tem alguém aí Tá em férias Agora que eu lembrei Tá de férias Por isso que eu perguntei pra ele como é que tava a rocha Não, não tem ido lá esses dias não Tá de férias O piso era todo assim ó Vai jogar asfalto há pouco tempo A UBS aí, Unidade Bássica de Saúde do Gangatia Aí os médicos vêm atender, talvez tenha um dia marcado né? É, tem uma pressa um vez em quando aí Vamos andar mais três quilômetros até onde vai ser o asfalto Que é outra vila que tem ali na frente Chama-se Cajazeira dos Ivos Eu pensei que era da família do Zé Ivo Mas já são outros Ivos E é uma vila até crescidinha É uma região bonita Quando tivesse faltado vai ficar bem Merecia uma porta Vamos alargar mais isso aqui É Perguntei lá pro senhor ali Vamos alargar Vamos alargar Meio de criança eu escuto falar no Gangatia Agora essa localidade que tem aí Que é outra vilazinha até grandinha Tem que conhecer os nomes Nunca tinha escutado Eu nem tinha escutado nem falar Cajazeira dos Ivos É a barragem que abaixaram Tá aterrada Sangrou esse ano Barraginha do Gangatia É Aí é a ponte sobre o riacho do Gangatia Isso aí vai despejar lá na fumaçura da Fortuna Você sabe o que? E com o balabunho lá embaixo Lá no No sítio Caldeirão Lá perto que é carneiro A cacto A cintura É A cintura A cintura É É É É a represa da barragem Vamos dar um banho aí, o estado é a represa Com certeza Com certeza Para fazer a rodovia asfaltada é muito mais trabalhoso, agora para restaurar é mais depressa, é só arrancar o asfalto e jogar outra camada por cima Para fazer o asfalto mesmo tem que mexer uma série de trabalho, piso apropriado Aqui, essa casa aqui é a direita, acho que é a casa do Cássio, filho do Zé Mireles, quando você aparece aí, moram na cidade E aqui é a barragem da Cajazeira dos Ivos, praticamente emendado, é o mesmo riacho, vai ganhar influência, crescimento ardente, a vida fica mais à frente O cara falou para mim, Cajazeira dos índios, eu entendi, Cajazeira dos índios Com o asfalto vai dar outra vida, não? Nossa, é, vai evoluir, vamos dar uma teclada Tá bom, vamos até aqui, tem outra Cajazeira dos Batistas, onde mora o irmão do Sr. Chico Batista Cajazeira dos índios